Oi meninas, tudo bom? Quanto tempo? Voltei! E já voltei com essa maquiagem aqui pra vocês em tom de roxo, deixa eu puxar o zoom Tá? Bem bonita em tom de roxo Vou fazer ela pra vocês Vamos lá Eu já comecei, eu já apliquei em toda a minha pálpebra e aqui embaixo dos cílios inferiores O potencializador de sombras da Boticário, tá? Que esse é antigo, que o novo agora é o primer da Make B Vou usar um jumbozinho super barato da Jasmine Na minha pálpebra Não nela toda, tá? Cachorlatinho Tudo que eu usei na pele eu vou deixar escrito aqui no YouTube e no blog também, tá? Quem tá já vendo pelo blog vai tá tudo lá embaixo, no post Vou pegar minha paleta de 120 cores, tipo 100 Tá? Vou pegar esse lado E vou pegar esse roxo aqui Vou... esse roxo aqui, tá? Que é o quarto da quarta fileira Não, primeiro da quarta fileira, desculpa Vou pegar um pincel de aplicação de sombra normal Sendo que pequeno E vou pegar um muxo E vou pegar esse roxo E vou espalhar E vou aplicar por toda A minha pálpebra, tá? Já esfumando Fica esfumando Fiquei sumida, né? Não tava com paciência pra gravar vídeo Tá? Apliquei o roxo Aí agora eu vou vir com outro pincel Igual ao primeiro Na mesma fileira Na mesma paleta Eu vou usar esse marrom aqui, ó O segundo da primeira fileira Vou pegar E vou passar Aqui, ó Seja mais Vou passar aqui E já vou esfumar Ele no roxo Puxando até aqui, assim, o canto, tá? Olha Olha Gente, tá tão calor aqui Em Recife É isso Agora Com o pincel De detalhe Desculpa Um pincel angular Chanfrado Eu vou pegar É o O quarto marrom Da quarta fileira Que é esse aqui É um terra, tá? Vou pegar E vou aplicar Aqui embaixo, tá? Até o cantinho Aqui Vou pegar O roxo Tô usando Olhando pra ali Vou pegar o roxo Que é esse O que eu usei O primeiro que eu usei E também Vou aplicar Em cima desse marrom E por fim Vou pegar Um preto Da paleta Tá? Pode ser qualquer um Que eu vou usar Esse Que é o Segundo Da segunda fileira Esse aqui E vou aplicar Só no cantinho Do olho Tá ok? Agora Com um pincel Bem fofo Eu vou pegar Esse aqui Esse tom O segundo Da segunda fileira Com um pincel Fofinho E vou iluminar Vou voltar Com um pincel Que eu usei O marrom Deixa eu ver Que eu usei O marrom E dá Só mais um Fumadinho Passar lápis Preto Que eu vou usar É um da Avon Máscara Eu vou usar Colossal Da Maybelline Quem quiser Pode fazer Terminador Eu não quero Cai um pouquinho De peito Aqui Eu vou aplicar Um pouquinho De pó Tá No rosto Olha que coisa linda Então Blush Eu vou usar Um tom É Coleta de blush Primeiro Deixa eu guardar De sombra Aqui Eu sou Desastrada Vou pegar Vou pegar Minha paleta De 28 Blushes Tipo A Eu vou pegar Esse tom Esse tom Aqui Tá 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 E aí E aí Batom Tô afim de colocar um batom escuro O que vocês acham? Vou colocar esse aqui Da Avon Da linha Color de Z Vou pegar o espelho aqui E aí 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 Essa maquiagem Espero que vocês tenham gostado Eu só botei esse batom escuro porque eu tava afim Mas eu não usaria com batom escuro Usaria com um luzinho É isso Beijo Até o próximo tutorial, tchau, tchau